A Tempestade Acalmada Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e lhes disse, Passemos para outra margem do lago. Eles partiram. Enquanto navegavam, Jesus dormiu. Precipitou-se então uma grande tempestade sobre o lago. O barco encheu-se de água e eles se acharam em perigo. Então dirigiram-se a Jesus e o despertaram, dizendo, Mestre, nós estamos perecendo. Jesus se levantou e repreendeu o vento e a fúria da água, dizendo, Cessa! Eles pararam e veio a calmaria. Então Jesus disse aos discípulos, Onde está a vossa fé? Cheios de temor e de admiração, eles diziam uns aos outros, Quem é este a quem até os ventos e a água obedecem? Esta é a mensagem de Deus nesse dia para mim e para você. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de ouvirmos a sua palavra e sermos tocados e transformados por ela. Quem de nós nunca enfrentou grandes tempestades na vida? Quem sabe até estamos passando por essa tormenta nesse momento. Estamos passando por essa grande agitação em nossa casa, em nossa família. Os discípulos também enfrentaram essa tempestade e olha que Jesus estava junto com eles. Jesus está conosco e muitas vezes nós não entendemos. Parece que Ele está dormindo. Parece que Ele está indiferente. Parece que Ele não está vendo o quanto estamos sofrendo. Mas Deus nunca está indiferente à nossa dor. Deus nunca fica indiferente às tempestades da nossa vida. Tanto é assim que Jesus se levantou antes que o barco virasse, antes que o barco afundasse. Ele se levantou e repreendeu o vento e as águas, dizendo, Cessa. E então houve uma grande calmaria. Ele também, uma hora, para aqueles que nele confiam e acreditam. Jesus se levanta diante dos nossos problemas, das nossas angústias, das nossas tempestades. Ele se levanta e dá uma ordem. Chega. Cessa. É assim que acontecerá na sua vida e na minha vida, se nós acreditarmos. Sim, Ele é aquele que dá ordem aos ventos e às tempestades. Ele tem o poder de acalmar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Peçamos a Jesus hoje. Acalma a minha tempestade, Senhor. Acalma o meu coração. Essas são as palavras de fé pela nossa Itatiai.